O Jornal da Manhã Eu estava no Rio, estava no Rio e fazendo no Jornal O cara que estava aqui, antes fazia o Jornal, saiu e foi embora Ou foi mandado embora, sei lá o que vai estar Aí ele veio fazer Jornal com Blues Ah, e o senhor está dizendo no rádio? Não é Ah, legal Não, o rádio estava desligado quando o Jardal ganhou o posto Porque na hora, 8 horas, a gente entrou no Brasil